Prático desporto ao ar livre, agora no verão. A senhora acha que nós devíamos postar esse tipo de coisas na nossa televisão? Eu acho que sim. E o que é que a senhora gostaria de ver? Eu acho até só contra as festas daqui, contra não. Acho que deviam ser as festas pelo Santo António, que é o padroeiro de Lisboa, do que agora, que no fim do mês, não é? Eu acho que é o fim do mês, mas eu vou no seu jogo. Eu acho que é o fim do mês, mas eu vou no seu jogo. Eu acho que é o meu trabalho. Eu acho que é o meu trabalho. Muito obrigado. Muito bom dia e boa semana.